semana, tá bom? Saúde e qualidade de vida. Acabamos de falar aqui de saúde bocal, de qualidade de vida, mas você sabe que é só chegar ao final do ano que todo mundo quer, é o quê? Cuidar da alimentação. É verdade. É verdade. Sabe quando você come um ano inteiro, aí chega nesse final de ano, você só quer comer alface e beber água pra emagrecer, não é? É assim mesmo. Só que a gente sabe o quanto é difícil você cuidar da alimentação. E o cuidado da alimentação, ela deve ser um planejamento durante o ano todo. Mas fala pra mim uma coisa, por que é tão difícil buscar uma nutricionista? Por que as pessoas têm tanto medo de seguir aquele cardápio? Porque, gente, vamos falar a verdade, ele não é um bicho de sete cabeças. Ele não é. A gente só tem que querer. Mas por que é tão difícil? E é sobre isso que eu vou conversar com ela, que sempre tá aqui com a gente, mas vocês não veem, mas eu vejo todos os dias, que é a nossa produtora e também nutricionista, Kelly Zaninelli. Chega pra cá, agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora você apareceu. Agora estou no ar com todos vocês. E falando com propriedade do que ela fala. Gente, senta aí, Zaninelli. Bora lá. Porque, ó, sabe quando eu como demais aqui? Ela fica assim no meu ponto. Já deu. Kelly, já deu. É isso mesmo. Pode parar com isso. Eu cuido de você, cuido da sua alimentação. Pelo menos aqui eu consigo cuidar um pouco de você. Agora ela saiu da porta da TV. Não, não, não. Mas você sabe que eu tô tentando manter. Tá tentando? Tô tentando. Porque, gente, realmente, ela vai dando dicas pra gente, né? Ela chega na redação ali e ela vai dando dica pra todo mundo, ó, faz isso, não faz isso. E aí eu perguntei pra ela hoje, mas, Zanine, por que é tão difícil as pessoas procurarem um nutricionista? Por que as pessoas têm medo de falar com o nutricionista? Ainda hoje existe esse medo das pessoas em procurar um nutricionista porque tem medo daquele cardápio. Gente, não precisa ter medo do cardápio. Na verdade, é um planejamento pra você seguir. E sabe o que eu falo? Não adianta a gente querer ficar inventando muito dentro de um planejamento alimentar. A gente tem que colocar o que as pessoas já estão acostumadas a comer. Isso é legal. Fazer algumas retiradas, algumas substituições. E o que eu sempre falo, negocio com você. Você quer aquela cervejinha no final de semana? Tem como. Mas aí você também tem que fazer algumas coisas durante a semana pra que a gente possa estar liberando você no final de semana. É aquele assunto assim, eu malho pra comer. Mais ou menos. Sabe por quê? Não adianta também a gente ir pra academia, gastar lá aquelas 700 calorias. Eu fui lá, fiz a musculação, fiz a parte aeróbica, 700 calorias, mas aí depois eu comi aquele lanche que tinha 810. Então, eu ainda fiquei em déficit ali, ó, com 110 calorias. Se o meu objetivo é o emagrecimento, a conta já não vai bater. E se eu tô procurando saúde e qualidade de vida, não é no lanche também que eu vou conseguir. Então, a gente consegue fazer transformações de alimentos, trazendo pra uma parte mais saudável e nutricional também. Porque eu falo que o nutricionista não é só entregar um cardápio pra você, né? E agora você faz. Não, tem todo um acompanhamento, porque é a gente que dá aquela motivação pro nosso paciente. Agora, eu vou falar uma coisa pra você, gente. Quando ela fala em transformação de alimento, eu acho muito legal, eu já falei pra ela, já dei os parabéns pra ela, porque a maneira que ela faz da questão da transformação é o seguinte. A gente tem aqui a Yasmin, que trabalha com a gente, e realmente ela perdeu o peso, mas tá bem, tá feliz, né? Porque geralmente quem emagrece assim naquelas loucuras todas, fica a pessoa mais chata do mundo. Sem contar que também fica flácido, perde muito colágeno, fica com aquela aparência de uma pessoa doente. E chata. E chata, e não é isso que a gente quer. E chata. E aí, o que é legal da Zaninelli? Ela ensina a gente a preparar o cardápio. Por exemplo, ela falou do lanche. Ela vai ensinar a gente a fazer um outro lanche saudável. E quando eu falo ensinar, ela vai ensinar mesmo, porque na clínica dela tem uma cozinha. E ela ajuda a gente a preparar, gente. Ela ensina. Muitos pacientes meus, a gente vai pra cozinha, vamos pôr uma crepioca, que é o básico, a gente pode dizer. Você sabe fazer uma crepioca? É ovo, tapioca e eu coloco um pouquinho de leite, ou requeijão. Tá bom. Vai ficar um pouco mais macia, mais cremosa. Você coloca algum tipo de fibra junto? Não. Legal, ó. Uma dica já pra você que tá em casa e pra você, Kelly. Já pode acrescentar algum tipo de fibra. Uma colher de sopa, por exemplo, de um psyllium. Você pode colocar também... O que é o psyllium? O psyllium, a farinha de amaranto, o farelo de aveia. São fibras que você pode comprar em casa de produtos naturais. E qual que é a função da fibra? É fazer com que você tenha um retardamento do seu esvaziamento gástrico. E ajudam na digestão. Ajuda na digestão. E vai ajudar também na motilidade intestinal. Ou seja, se você já tem um intestino mais preso, as fibras vêm contribuir muito com isso. Então a gente ajuda nas fibras, ajuda na ingestão de água. Você tem o retardamento do esvaziamento gástrico e você demora um pouco mais pra sentir fome. Então isso é legal de você acrescentar... Saciedade, então, né? Saciedade. Legal. Na sua crepioca. Então você coloca lá um ovo ou dois ovos, depende do tamanho, da proporção que a gente pode colocar no seu cardápio. Coloca 10 gramas, que seria uma colher de sopa, com um pouquinho de requeijão. E duas colheres de sopa rasas de tapioca. Rasas, tá, gente? Porque a tapioca também engorda se for bastante. A tapioca é carboidrato, né? Então a gente precisa ficar atento. Vou fazer a transformação da tapioca para o pão francês. Depende ali o que vai ser legal pra você. Se você vai querer... Você tá falando de calorias, diminuir? Na verdade, é elas por elas o pão e a tapioca. Então tem que ter cuidado. Então eu posso comer meu pãozinho. Claro que pode. Com ovinho, você gosta? Adoro. Coloca uma salada no meio. Alface ou tomate? Um orégano em cima. Fica perfeito. Pra quem gosta de colocar as frutas junto com os lanches, junto com a alimentação, é perfeito. Você experimentou um pãozinho com um abacate e um ovinho? Então, eu acho que ele deve dar o gostinho daquela guacamole, né? Mas eu nunca experimentei. Não, perfeito. Não fica bom, deve ser. Façam essa receita, gente. Faz uma guacamole, já que você gosta. É, eu gosto. Com bastante limão, vai ficar bem azedinho. Pega um pão, uma fatia. Pode ser um pão de forma, pode ser um pão de fermentação natural. Coloca a guacamole, coloca o seu ovinho em cima e coloca um gergelim em cima pra ficar crocante. Fica uma delícia. Gente, vocês estão vendo só como que é fácil transformar a alimentação? E é isso que ela faz. Sem dizer dos bolos, porque a Yasmin já falou que você comeu um bolo de banana, é banana, né? Perfeito, isso. Uma delícia. E, gente, eu comi, eu vou falar com a gente, não parece que é. A gente comeu esses dias o bolo de chocolate com aveia aqui. Exatamente, é o mesmo bolinho e a gente consegue fazer transformações. Tem gente que não gosta de banana. Não gosta mesmo. Né? Então a gente pode tirar a banana, coloca outros ingredientes. E aí também, uma outra dica pra você que tá acompanhando a gente, lanches para lancheira das crianças. Boa! Pra que fazer aquela lancheira da criança com um bolo cheio de açúcar, de óleo, de farinha de trigo? A gente consegue fazer esse bolinho rapidinho no micro-ondas, em quatro minutos. Ela nem sabe. Ela faz uma caldinha de chocolate por cima ali, ó, fica sensacional. Gente, é verdade, a criança nem sabe. E aí, eu não vou mentir pra vocês que quando vem essas receitas aqui de Nutri, eu fico meio com o pé atrás. Fica com medo, né? Fica com medo, a gente fica com medo. Mas eu tenho comido e tenho admirado e tenho falado pra Zaninelli que realmente, e eu vou falar aqui pra você, não precisa ter medo. Não. Não precisa ter medo. E o que eu falo, Kelly, na verdade, quando a pessoa procura um nutricionista, tem que ser por espontânea vontade dela. Porque assim, quando um médico faz indicação, quando uma outra pessoa fala, você precisa ir ao nutricionista, você precisa emagrecer, fica muito mais difícil, porque, sabe, aquela vontade não está dentro de você. Tem que vir de você. E aí, pra você dar o pontapé inicial, pra você querer fazer aquele cardápio, pra você querer fazer os exercícios, porque tem gente que não faz atividade física. Então, assim, a gente também tem que pensar em um outro planejamento. A pessoa tá gastando menos calorias. Então, na verdade, essa vontade tem que partir de você. Aí, você vai estar aberto pra fazer novos experimentos, pra ter a vontade de comer novos alimentos, pra você fazer o cardápio e seguir ele como deve ser. É, e falando em que a pessoa tem que dar o primeiro passo, sabe o Júlio? O Júlio aqui da Massa, da Sui? Sei. Ele acabou de perguntar pra mim o seguinte, aqui no ponto. Perguntou pra você se substituir a carne vermelha por soja é uma boa opção, ou se é ruim, se vale a pena. Carne de soja. Carne de soja. Júlio, eu vou lá responder então você. A carne de soja, normalmente, quem utiliza mais são as pessoas que fazem restrição da carne vermelha. Isso nada impede. Também tem os seus minerais, as suas vitaminas, a sua parte proteica. Mas aí, uma coisa eu te digo, se você é vegetariano, vegano, o que seja, fique bem atento na sua vitamina B12, tá? Porque, na verdade, ela é regida aí pela carne vermelha, né? Então, aí, normalmente, essas pessoas têm um déficit disso. Mas sim, claro, pode fazer a substituição. E eu lembro que a carne vermelha, ela tem muita gordura e ela também, ingerida de forma excessiva, pode desenvolver alguns problemas cardíacos, alto colesterol, todas essas coisas. Então, normalmente, a gente tem que ter um cardápio variado. Comer uma carne no período do almoço, a carne vermelha, então, na janta, opta por uma carne branca, um frango, um peixe. E aí, ai, peixe é difícil pra mim, mas assim, um atum, uma sardinha, é fácil pra gente, né? A sardinha de latinha é só abrir. Nossa, a sardinha. E nem pai já era. Faz com um tomatinho ali, ó, de salada. Uma delícia, gente. Gente, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês gostaram da Zanineira aqui? Eu curti também. Que tal a gente montar um quatro? Pergunta que a Nútria responde. Perfeito. Eu acho que a gente deveria fazer isso, viu, Zanineira? Bora, vamos. Vamos usar o seu corpinho mais vezes. Vamos utilizar o corpinho e a cabeça também. Ó, Zani, obrigado, tá? Obrigada por você ter vindo aqui e ter espalhado pra gente essas informações. Lembrando, gente, que essa pessoa que tá do meu lado faz mestrado na UEM, tá? É isso aí. Então, assim, ela não é qualquer pessoa. É uma especialista que fala com base e com fundamentos. E é isso que a gente sempre traz pra vocês. Especialistas baseadas em especialidades e fundamentos, tá bom? É isso mesmo. Deixa eu aproveitar. Aproveita. E só dá um recadinho pra todo mundo. Gente, se você ainda não procurou um nutricionista, se você tá aí com um peso que você não deseja, você está insatisfeito, tá cansado, tá tendo muito sono, muita indisposição, às vezes tudo isso vem da sua forma de alimentação. Você deve estar com o corpo inflamado, então muito excesso de doce, muito excesso de carne vermelha, os horários não estão adaptados ao seu estilo de vida. Então, faz o seguinte, procura um profissional da área da nutrição que possa te ajudar. Lembrando que o nutricionista é o único profissional que pode fazer um cardápio pra você, um planejamento alimentar. Médico nenhum, nem nutrólogo pode. É somente isso, fundamentado pelo nutricionista e é por isso que a gente estuda pra isso. Só o nutricionista pode te ajudar. E o que eu falo, juntos somos mais fortes. O nutricionista dá o caminho pra você poder percorrer e a gente dá as mãos e vamos embora. Então, vamos dar as mãos e vamos embora. Não, mas eu não vou embora não. Não, não vou embora não. Eu vou pro intervalo rapidinho, porque a Zani vai voltar pra produção ali, tá? Vai ficar no meu pontinho. Mas a gente tem a galerinha aí do Gastão Vidigal e tem o grupo de mulheres que vai falar com a gente aqui, porque elas se uniram no divórcio, Zani, você viu? Sim, eu tava conversando com a doutora. Você viu só? Super legal. Mulheres enlutadas, marido, filho, parente.